Destaque internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que o advogado dele, ex-prefeito de Nova Iorque, Rudy Giuliani, está com Covid-19. Os detalhes com Vinícius Moura. Rudy Giuliani, advogado pessoal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está com Covid-19. O anúncio foi feito neste domingo pelo próprio líder americano nas redes sociais. Sem informar as condições de saúde, Trump disse que Giuliani, de 76 anos, testou positivo para o vírus da China. Ele ressaltou que o advogado tem trabalhado incansavelmente para expor a eleição mais corrupta da história dos Estados Unidos. Horas antes do anúncio, Giuliani participou de um programa da emissora de TV Fox News, onde repetiu as alegações de que as eleições presidenciais foram fraudadas, mas não apresentou provas. Na última semana, ele viajou para os estados de Michigan e Georgia, num esforço para derrubar a vitória do presidente eleito, Joe Biden, nesses locais. Ainda neste domingo, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeu, utilizou as redes sociais para afirmar que as eleições parlamentares na Venezuela foram fraudadas. Pompeu disse que os resultados anunciados pelo regime ilegítimo de Nicolás Maduro não refletem a vontade do povo venezuelano.